3, 2, 1... Leitora Francisco Gomes. Sendo Buru de Tito Lopes. Leitora Francisco Gomes. Sendo cidade Buru de Tito Lopes. Parabéns, leiteado. Muito bem. Saindo da cidade de Buru de Tito Lopes O primeiro dançou tudo Um caminhão cheio de clênios O senhor saiu agora com Buru de Tito Lopes Cigalinho, bota um segundo aí. E olha o que é que você tem, né?